O que aconteceu com ele no momento em que ele estava morto? Ele estava jogando bem para caraca, fazendo gol, tendo a oportunidade de defender a seleção brasileira. Todos nós ficamos muito tristes, mas eu acho que o grupo tem jogador suficiente ali para botar e suprir a ausência do peso. Tudo bem, Mateus. Como é que o jogador, tão jovem quanto você, faz para segurar o ímpeto de rede social? Até que ponto isso pode interferir nas postagens com relação com a torcida ou com os companheiros? Até que ponto, na sua opinião, o jogador também tem que se preservar dessa armadilha que pode ser a rede social? Ah, muita gente olha a rede social, né? Eu evito o máximo de ficar olhando a rede social, né? O que eu uso mais ali é para falar com meus pais, com meus parentes que estão longe de mim. Mas, às vezes é bom, né? Fostar alguma coisa ali no Instagram, mas evito muito olhar a rede social. Mateus, boa tarde. Por que o Fluminense depende tanto do Pedro? E, na sua avaliação, ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro hoje, atuando no país? Ah, boa tarde. Não tenho dúvida, né? O artilheiro do campeonato, né? O Pedro é um moleque trabalhador. Sempre que eu joguei com ele na base. Eu faço parte aqui no profissional junto com ele. Eu acho que ele é muito importante para a gente, né? Um atacante que faz gol para caraca, mas aqui no grupo tem gente que é experiente também e tem que possa suprir ele a vaga do Pedro. Boa tarde. Mateus, ainda falando um pouquinho sobre essa questão do Pedro, né? O Pedro é bem importante para o Fluminense. Vocês sabiam que perderiam o Pedro mais para frente, né? Em dois jogos pela seleção brasileira, mas acabaram perdendo um pouco antes, né? O que fazer para conseguir suprir essa ausência que não era esperada por vocês nesse momento e sim um pouquinho mais para frente? Ah, como eu falei, né? É difícil. É um artilheiro da equipe do campeonato, mas aqui também tem o Kaique, tem o Drita, que são muito experientes. Eu acho que eles vão dar conta do recado ali. E tem um tempinho que os atacantes, sem contar com o Pedro, não marcam gols, assim, né? O que está faltando para os outros atacantes passarem a marcar também? Ah, um pouco de sorte, né? A gente chuta, a velha boa não entra. Um pouco de sorte, trabalho aqui também no dia a dia de finalização. Agora é só botar em prática para ver que só ia nos jogos da bola do jogo. E agora, a última aqui da minha parte, vocês têm uma missão importante, vão enfrentar o líder São Paulo, né? Como é que é encarar o líder do campeonato? Já agora nesse momento, uma hora isso ia chegar, mas ia encarar agora nesse domingo. Ah, o São Paulo tem um time forte, né? Mas a gente vai buscar a vitória, né? Tem um momento ali delicado da tabela, então a gente vai lá buscar a vitória e buscar o melhor para o Fluminense. Matheus, beleza? Não sei se é impressão minha, você pode me dizer que eu estou errado, mas você não gosta muito de dar entrevista? Porque após jogos, assim, várias vezes já tentei e você passa. Não, não, não quero falar, não. Ah, às vezes eu saio do jogo de cabeça quente, né? Porque eu me cobro muito dentro de campo, né? E fora de campo também, meu pai também me cobra muito, então às vezes eu não quero falar, saio dali chateado, porque eu poderia ter feito alguma coisa e não consegui fazer, então às vezes eu saio meio chateado mesmo do jogo. Mas se joga bem, a gente quer falar, né? Então vai ter que começar a jogar mal, que daí a gente não chama. Nada, ele vai me conectar mais, pô. Agora vem cá, estava olhando uma questão nos seus números. Antes da partida contra o América Mineiro, você tinha um jogo completado, jogo 90 minutos, assim, né? Pelo Fluminense. Depois veio uma sequência de jogos, atuando o jogo inteiro. O que isso é importante também para dar uma confiança, para ganhar mais experiência, enfim, para crescer? Apesar de você já ser um nome, já que a torcida já fala há bastante tempo, né? Mas agora está vindo essa sequência de jogos completos. Como é que está sendo para vocês? Para mim está sendo muito bom, né? Eu sempre procurei trabalhar para buscar essa oportunidade, né? De jogar os dois tempos. E hoje o professor Marcelo está me dando essa oportunidade. Acho que dá mais confiança para o jogador, dá mais ritmo de jogo. Então, agora ele me dá mais oportunidade, eu treino mais forte, vou botar em prática tudo que eu tenho na minha cabeça, né? De poder ajudar o Fluminense, poder fazer o gol e ser feliz aqui com a camisa do Fluminense. E dá mais entrevista? Me dá mais entrevista. E só mais uma pergunta na minha tarde, você chegou a conversar com o Pedro depois do que aconteceu? Você chegou a falar com ele? Sim, eu mandei mensagem para ele. Também não sabia o que falar, né? Porque é o sonho de todo mundo pegar uma seleção, né? E o que aconteceu com ele, ele ficou muito triste. Mas eu busquei ele para lá para dar força para o Pedro. E o que aconteceu com ele? 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 E o que aconteceu com ele?